Você está acima do peso e tem gordura no fígado? Então assista esse conteúdo que ele é para você. Não é por acaso que você está me vendo aqui. Eu sou nutricionista especialista em emagrecimento hormonal feminino e hoje eu vou te contar pontos fundamentais para limpar o seu fígado. Ponto 1, mais importante, todos os dias inclua na sua vida vegetais que tenham enxofre, né? Ele tem uma composição de indolmetano. É uma substância que é um detox de fígado, limpa o seu fígado. Aonde tem essa substância, Nutri? No brócolis, na alcachofra, nos vegetais verdes escuros. Então coloque no seu almoço três florzinhas de brócolis, por exemplo, todos os dias. Vai remover ali as gorduras do seu fígado. E o ponto número 2, chave, fundamental, gordura no fígado não sai com milagre. Você precisa emagrecer, de um emagrecimento saudável, sem dietas, sem restrições, sem milagres. Você precisa aprender a combinar os alimentos que interagem com seus hormônios para que você perca gordura e ganhe saúde. Tudo isso eu vou mostrar no mapa do emagrecimento hormonal. Um evento online e gratuito que a Vilma fez. E olha o resultado dela, 27 quilos a menos e a gordura no fígado foi embora. Os exames dela em dia. Faça como a Vilma, minha aluna do emagrecimento hormonal. E aproveite e se inscreva agora. O evento é online e gratuito, mas as vagas são limitadas. Clique aqui e se inscreva.